Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal E dessa vez com uma série nova que foi indicação a pedido aí de vocês inscritos Estavam pedindo para que eu criasse uma conta e fosse do zero ao Venglorious Agora que acabei de chegar no nível Venglorious na conta principal Irei dar continuidade à série Rumo ao Venglorious, porém agora será Rumo ao Venglorious Prata E também vou dar início aqui a essa série onde iremos do zero ao Venglorious em uma nova conta Então vamos lá, esse aqui é o primeiro jogo dessa conta, vamos ver no que é que vai dar Acredito que vou ter muitos problemas aí com o Troll e tudo mais, com jogadores inexperientes também Como minha conta é nova, o jogo vai me colocar só contra jogadores de ranking baixo E a grande maioria das partidas serão solo Vamos jogar aqui contra essa Lore Lane Olha só a primeira moto, já tivemos ali, o fim conseguiu eliminar o Flick E cara, tem skin nova do Flick Eu não sei se vocês querem ver uma gameplay com essa skin Se querem, comenta aqui abaixo que vou gravar um vídeo com o Flick Com a nova skin, vou tentar comprar ele aqui para essa conta que eu ainda não tenho o herói Vou tentar conseguir ele e conseguir a skin para aqui também Opa, vamos em cima desse Ren aí, hein Será que dá? Não, não vai dar não Melhor voltar aqui para minha lane para não perder esse tempo de farm Vamos tentar jogar certinho aí, não fazer feio Tomar muito cuidado Esses farms iniciais, como eu sempre digo, é muito importante Galera, série nova aqui no canal, então conto com o apoio de vocês Cara, ganca aquele like E como eu já falei em outros vídeos Quando você dá joinha, o YouTube entende que você quer ver mais conteúdos desse tipo E ele vai estar sempre recomendando para você Então ganca o like, compartilha também, adiciona o vídeo aos favoritos Chama seus amigos também para dar uma conferida Manda o link do vídeo para eles, ajuda demais E peraí que parece que travou, voltou Ok, parece que eu estou com algum probleminha aí de ping A partir do deve estar bugado ou algo do tipo Opa, é isso mesmo, olha lá o ping alto Ah, e quem for novo no canal, menino Clica aí no inscrever-se e vem fazer parte da família Pera aí, deixa eu concentrar aqui para não perder esses farms Beleza, eu acho que já posso voltar para a base aqui Estou com 1.300, quase 1.400 de ouro Já dá para adiantar alguma coisa, uma bota, pegar aqui também e aumentar o roubo de vida Eu vou comprar aqui inicialmente o posto inéditivo Vai ser minha primeira compra nesse jogo aqui Eu tenho que tomar muito cuidado com o adversário É uma composição ali full CP, pelo que estou vendo Isso aí será uma composição full CP Então precisarei fazer apenas ali o Aegis Não vou precisar fazer armadura nesse jogo aqui Com isso, o lado positivo disso, na verdade, é que eu posso fazer um item ofensivo a mais É, eu posso fazer quatro itens aí Meu dano vai ficar absurdo lá no late game Estou vendo que o osso está sendo pressionado ali Mas ele tem que recuar, segura aí que eu não posso perder esse farm não Agora estou indo Segura aí que estou indo Isso, meu garoto, bota pressão O osso está numa situação ruim porque tem um counter dele no outro lado ali Opa, cheguei como? Naquele modelinho, né? Só para finalizar mesmo Da última cacetada É muito bom, rapaz Pegar kill assim de graça Minha primeira eliminação do jogo Opa, toma cuidado aqui com essa lore Cara, eu estou gostando demais dessa heroína Eu vejo a hora de conseguir ela aqui para essa conta também Eu sei que vocês não aguentam mais o gameplay com ela Mas eu gostei muito, cara Sabe quando você gosta tanto de um herói que em todas as partidas você quer jogar com ele? Então, é eu e a lore que está assim, cara É amor à primeira vista Molecada, se eu ficar calado em algum momento durante o jogo É porque está passando algum carro de anúncio aqui na frente da casa Algum barulho Aí complica um pouco minha situação Opa, desviei bem ali O adversário é tão miado ali Mas eu quero pegar esses farms aqui inicialmente Não vou avançar tanto Vamos avançar aos poucos Não precisa empolgar não Calma aí Como eles derem um mole aí, eu consigo mais uma eliminação Isso aí, garantir visão E conseguir desviar muito bem O Vox é excelente Contra heróis aí que tem esses stands em área Então eles jogam um stand em uma área Determinada área Então o Vox pode desviar Ele contra heróis assim é excelente Como Lance, por exemplo A própria Lore Agora dessa vez eu não desviei Acabei moscando E excelente 44 de farm É pouco mais de 4 minutos de jogo Tá um farm, podemos dizer, perfeito Vamos pegar esse minion aqui rapidão Pegar um pouquinho de experiência na jungle Como o uso já tá dando um counter jungle ali na fonte Jungle do adversário Acredito que não vai ter problema pegar esses farms aqui Excelente Por ser a gente finalizado E vamos aqui puxar O reflexo vai ajudar demais aqui nesse jogo E bora pra lerem Porque o flicker já tá ali Acredito que a Lore possa estar perto Não, ela não está ainda Vamos causar um medo aqui nesse flicker Isso aí, ele já fugiu Agora é só farmar aqui tranquilamente Excelente O Finn e o Oso estão agressivando bastante Estão indo pra jungle Com a adversária Com isso Facilita demais aqui Meu jogo Eu posso farmar tranquilo Pressionar essa lane Talvez até levar a torre adversária Ó, o Oso já tá por ali Beleza, excelente Agora se consegue desviar facilmente Na verdade Na verdade essa skill do flicker Demora muito pra ser ativa Então vai ficar fácil Opa, peraí, peraí Ah, não acredito Eu não acredito, cara Eu não acredito Eu tô sem dano ainda Eu tô sem dano ainda Pra poder finalizar Excelente, Oso Excelente O Oso tá fazendo o Holy Game Muito bom Então no late game aí Vai ficar tranquilo pra mim Estou com muito tempo pra crescer Bora focar o objetivo, tio Ah, já foi Já focaram o O velhinho Então vamos no velhinho Ah, não acredito Tava muito longe Acabei não conseguindo jogar Os hits pra finalizar o velho Vamos dar esse counter Na back jungle deles aqui Rapidão A goldman já tá quase cheia Dá pra puxar esse Isso aí Dá pra puxar essa sentinela Ótimo Show de bola Sentinela inimiga derrotada Essa foi a primeira sentinela Ela só Vai ficar mais uma vez E, opa Dá pra pegar o flicker também aqui, hein Pega, pega, pega Não deixa eu fugir não Pelo amor Excelente Ih, moleque Acabei dando mole Deixei a Lorde sozinha Lá na Na lane E ela acabou levando a torre Então, pra compensar Esse prejuízo aí Vamos levar um objetivo também Já levamos a sentinela de cristal Então vamos puxar a goldmine É a melhor resposta Nesse momento Ó, o velhinho por aqui Vem não, velhinho Vem não Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado Segura aí, flicker Segura aí Quer dizer, fim Segura aí a goldmine Não recua não Pra ela não recuperar o life Deixa o adversário Comigo Agora recua Eita, bicho doody Ele tá semana Eu também estou Agora deu ruim Ótimo, ótimo, ótimo Vamos dar aquele skype maroto aqui Comprar alguma coisa rápido Eita, que deu ruim Vamos puxar esse infúzio aqui Ah não Tem a lore também Fui eliminado Demora demais Mas o oso conseguiu ali Eliminar o adversário Temos ainda esse infúzio Então tenho que fazer Bom proveito dele Aproveitar ele aí Nesse momento Tenho que levar o objetivo Conseguir a eliminação Pra não ter desperdiçado Dinheiro com ele Tô chegando, pai Tô chegando Farma não Calma aí, tio Calma aí Deixa essa wave pra mim Um wave desse tamanho aí É perfeita pra que eu possa Recuperar meu farm Que já tá ruim Ótimo, ótimo Ótimo, não deu pra recuperar tudo Mas já adiantou alguma coisa Já diminuiu o prejuízo Boa, meu garoto Foi assim mesmo que eu ensinei a ele Isso, a eliminação ficou por minha conta Agora é só focar o objetivo Olha o velhinho aí, rapá Boa, oso Boa, meu filho Deixa que eu finalizo Ah, moleque Finalizei Show de bola Agora elimina esse objetivo Já era Perfeito, perfeito Pode deixar a wave comigo É, não recuperei ainda Meu tempo de farm Mas tá tranquilo Consegui ali duas eliminações É, consegui fazer bom uso Do infusão Ele não acabou Ainda dá pra utilizar Aproveitar ele mais um pouquinho Porém já levamos um objetivo Consegui duas eliminações Então Foi sem dúvida Um bom proveito Agora nossa equipe Sem dúvida alguma Tem a vantagem Pera aí Segura as pontas Paz Segura as pontas Deixa eu puxar aqui Esse Tencil E eu acho que vou fazer Um BP também Daqui a pouco Deixa eu ver Isso aí Corre, oso Corre que eu vou formar Aqui a jungle Como ele tá aí no base Então acho que não tem problema Pegar aqui Vou pegar esse aqui também Tenho que crescer logo Cara, 10 minutos de jogo E eu ainda não tô conseguindo Dar dor de cabeça Pro adversário Calma aí Fica junto Cara, sozinho não Cheguei naquele pique Naquele modelinho Naquele modelinho Aí fica fácil O fin e o oso Fazendo a front line Preciso ir logo Em seguida Ali na back line E sair levando Todo mundo Só porque ando Quando eu tiver o BP Vai ser GG Acabei de tomar Do stun Opa, quase Só foi Só perto Ah Ele não tava mais marcado Vamos farmar A back jungle Do adversário Aqui rapidão Aproveitar aqui Um pouquinho Dá pra puxar Sentinela Cara Ah não Chegou o velho Por ali Chegou o Ren Melhor puxar o carro Acabei armando Uma armadilha Ali rapapuoso Foi mal tio Foi mal Trolei Trolei O coitado Vender aqui Essa poção Pra dar continuidade Aqui o BP Opa Calma aí tio Olha o flick É por aqui Rapapu Chegou na hora Certa da festa Viu Aquela ult De respeito Como eu amo o Vox Meu Deus do céu É muito bom Atacar todos os adversários Ao mesmo tempo É nice Nice time Olha Tá por aqui Ah já fugiu Já fugiu Tá longe Tá longe Será que dá pra pegar ainda? Vamos tentar né cara Ah deu 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 Ah não 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 Vacilei demais É o Deus do céu Não acredito Que fiz isso Cara Acabei errando Não Eu devia ter continuidade Continuado ali Eliminado ele Ou então Ter recuado antes Não fiz nenhum Nem outro É No meio do fogo Ali Acabei desistindo E fui eliminado Sem eliminar o adversário Deu 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 Aqui Esse Vai ajudar Demais A tancar Um pouco Desse dano O adversário E Rapaz Olha o tamanho Dessa wave Bora Farmar tudo Bora farmar tudo Maluco Excelente Ó o velhinho Por aqui Calma aí Loro Tá aqui Também Não posso Empolgar muito Não Tem que tomar Cuidado Eita Que travou Bonito Aqui agora Rapaz Ah de novo Vocês viram Fiquei parado Mas não foi de propósito Não Aquilo ali Foi algum tipo De bug Sei lá Opa Essa ultimate Agora encaixou bem Apesar de ter dado Umas travadinhas Eu acho que dá Pra levar mais Aqui Isso Dupla eliminação Eu vou em busca Do triple kill Cara Respeita Se o oso Não deixar Vai ser zoeira Ah Mentira O oso Deixava Dar o triple kill Cara Trolou Trolou Isso aí Consegui recuperar O tempo de farm 126 13 minutos Não tá perfeito Mas já é alguma coisa Então já estou conseguindo Adiantar bem Minha build Preciso melhorar Aqui um pouquinho Essa defesa Fazer um aegis E puxar O quarto item De dano Aqui que vai Garantir o jogo Opa Desviei pela metade Ali ainda Sou free stand Morre capeta Isso Bom menino Morre quieto Aí Tive que dar uma recuada Ali por conta Do stand Do stand Do flicker Boa O oso Boa Esse aqui é meu Ótimo Excelente Excelente O oso acabou morrendo Mas Foi esse Para nossa equipe Então tá Ótimo Ótimo Show de bola Dá pra levar Ah não dá não Dá Acho que dá pra Levar uma torre Pelo menos aqui Difícil vai ser Fugir depois disso Ai meu Deus Agora vamos fugir Vamos fugir É Foi mal aí Fim Companheiro Fica aí Tô caindo fora Eu vou Cair fora Dando um Counter Jango Acho que dá pra Levar tudo Farmar toda Back deles Que nada Relaxa Fim Relaxa Vou farmar Jango Delis Toda Não pode Deixar A adversidade Se recuperar No jogo Ótimo Lore Hen Tá chegando Ali Mas Já tô longe E tô com 4600 de ouro É muita coisa Dá pra puxar Muita coisa Fechar o Aedes Fechar também Aqui Pegar o Infusion Pera Ativar o Infusion E Eita Pera aí Pera aí Daqui a pouco Eu compro mais Alguma coisa Tá rolando Treta Meu Deus Isso aí Consegui acertar Ultimate Muito bem Agora É só Continuar Perseguindo O adversário Essa TF Aqui É a TF Do jogo O Hen Acabou Dando Mola Ali Tentando Solar Kraken Já Era Isso aí Não precisa Nem de Kraken Mas Vitória Nesse Início Aqui Do Zero Ao Vem Glória Espero Que Vocês Estejam Gostando Dessa Série Não Se Esqueça Do Seu Apoio Do Seu Joinha Falando Nisso Da Like Para Todo Mundo Beleza E Essas Foram As Vidas Utilizadas Nesse Jogo Então É Isso Jovens Muito Obrigado Pela Sua Atenção Por Ter Assistido O Vídeo Até Aqui Obrigado De Coração